E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e hoje é o segundo dia da semana do Friedrich. Eu vou dar algumas dicas de cruz e fazer algumas example solves só até a cruz também. Vamos lá! Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards porque é muito importante. Gente, sério, é muito importante que você assiste esse vídeo aqui, porque eu vou explicar o que é essa semana do Friedrich, eu vou explicar muito sobre as etapas, sobre os algoritmos também. Então dá uma passadinha lá, o vídeo tem menos de 10 minutos, é rapidinho pra assistir e depois volta pra cá. Vamos começar então, eu tenho esses 4 cubos aqui pra me ajudar, além desse. Eu vou colocar cada um em um caso diferente de cruz, pra mostrar como você faz em cada lugar que a peça pode estar. Pronto! Primeiro eu peguei aqui 4 casos de cruz com 3 meios prontos. Cada um diferente do outro. E depois eu vou fazer com pelo menos um meio errado. Eu vou fazer só esses mais difíceis, porque os mais básicos, eu acho que intuitivamente você já consegue fazer de um jeito muito bom. Então eu vou mostrar só os mais difíceis. Começando por um que muita gente tem dificuldade, que é esse daqui. Quando o meio já tá no lugar certo, só que invertido. O que normalmente as pessoas fazem? Coloca aqui pro lado, depois tira e desce. Só que eu acho que esse não é o melhor jeito pra fazer isso. Porque um jeito muito bom é girar aqui na frente com um dedão assim. Aqui. Fazer um D, encaixar e D'. Eu acho que esse é um jeito muito bom de fazer esse algoritmo, porque é muito rápido. Vamos fazer de novo aqui? Tô aqui, puxo com o dedão. Lá atrás, ó. Faço um D. Desço e volto. Então vamos pro próximo aqui. Esse daqui, o meio tá lá atrás. E de novo, tem muita gente que faz ele tirando. Trazendo pra cá o verde e colocando. Eu também acho que esse não é o melhor jeito de fazer esse algoritmo, porque demora mais. Então eu acho que esses casos aqui, quando o meio já tá pronto pra encaixar, mas tá no lugar errado, eu acho que o melhor jeito de fazer é trazer o lugar que ele vai, descer e voltar. Próximo caso é esse aqui, com o meio aqui em cima, só que invertido. E eu faço como? Coloco aqui pro lado, tanto faz o lado, pode ser pra esse aqui também, e encaixo. Só isso. vamos aqui pra mais um caso, vamos aqui pra mais um caso quando ele tá de novo aqui na frente, na face onde ele tem que ir, mas ele tá de novo invertido aqui. E esse aqui é mais fácil ainda, é só trazer o lugar que ele vem pra cá, e encaixar. esse aqui muita gente faz do outro jeito, que eu não recomendo, que é tirar, e encaixar, mas esse daqui leva muito mais tempo, então é melhor fazer assim, puxar o lugar que ele vai, encaixar, e voltar. Agora eu vou dar algumas dicas, de como você pode fazer, quando tem alguns, algumas peças erradas. Tô aqui com mais, quatro casos, pra mostrar pra vocês. Agora com mais de um meio errado, tem esses dois aqui, de quando estão trocados os meios, aqui a cruz tá pronta, mas tem alguns que estão errados. Vamos começar com esse aqui, que é o mais fácil, quando tem, dois trocados, e dois certos, mas os trocados estão, um na frente do outro. Aqui é muito fácil, gente. Só fazer M2, U2, M2. Claro que com, o meio trocado na frente, e atrás. Isso é pra quando a cruz já tá pronta, e você não, não viu, que fez errado. Então você faz só, um M2, U2, M2, que, deixa certo. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas não por isso, que é difícil, né? Então dois trocados, mas um do lado do outro. Eu gosto de colocar o errado na frente, e o outro errado, aqui na direita. Daí eu faço, R, D, R'', D'', R. E pronto. Troquei os dois aqui. Próximo caso, é quando, tem uma peça faltando na cruz, e ela vai justamente no lugar que já tem uma, errada. E aqui também é muito fácil, é só eu colocar ela no lugar que ela vai, a errada, levanto, volto a cruz pro lugar, e desço. E agora, só fazer aquele caso que eu já mostrei no vídeo. E a cruz ficou pronta. Agora uma dica que eu quero dar pra vocês, quando tem dois meios com as cores invertidas, por exemplo, aqui vermelho e laranja, ou azul e verde. Aqui é bem legal você fazer o quê? Colocar tudo invertido. Eu posso, por exemplo, colocar esse daqui invertido, colocar esse aqui também invertido. Daí os dois ficam invertidos, e é só colocar o resto do mesmo jeito. Agora a cruz tá toda errada, mas é só fazer um D2 que fica certo. Pra quem já é um pouco mais avançado, pode tentar fazer a cruz desse jeito aqui. Um lugar pra frente, e depois voltar. Mas é bem mais difícil, você pode acabar se confundindo, e caindo num daqueles casos que ficam duas peças da cruz trocadas. Então, aprende primeiro a fazer a cruz normal, e depois tenta fazer variando as peças aqui. Mas é claro, só quando tiver um caso bom. E agora, finalmente, vamos pra alguns casos da vida real. Vou fazer algumas example solves de embaralhamentos de verdade. Só pra mostrar os casos. Mas, vamos começar. pegar a escova aqui. Primeiro, já vi que tem duas peças aqui que estão muito boas pra encaixar. Mas, antes eu vou colocar aquele vermelho, esse vermelho aqui. Colocar lá atrás. E vou voltar esse azul. Assim, quando descer o verde e o laranja, já vai estar pronto pra descer o azul. Esse daqui tá um pouquinho mais complexo. Mas, aqui tá legal de fazer aquele dos invertidos. Já tem um invertido aqui. E se eu fizer assim, quando eu descer, já fica invertido também. Mas, eu vou tirar esse azul do caminho pra não atrapalhar. Descer o verde, descer o azul, e no caminho colocar o vermelho junto. agora, descer tudo e arrumar a cruz. Aqui fica bom de fazer tudo normal. O laranja tá certo lá atrás, eu vou descer. Azul também. Vermelho aqui. E ao invés de descer assim e ficar esse verde ruim, eu vou virar pro outro lado, arrumar o verde e arrumar o vermelho. Aqui eu vou fazer diferente, tentar fazer a cruz um pro lado. Vamos ver se eu consigo, né? Vou descer o laranja, um pra esquerda. O verde também, um pra esquerda. O azul também lá atrás, um pra esquerda. Agora, o vermelho tá lá atrás. Então, eu posso fazer um D2, arrumar o vermelho e D' pra arrumar tudo. O que eu vou fazer na escuba aqui? Primeiro, eu vou preparar o vermelho aqui pra eu colocar o verde e já descer ele. Agora, eu posso descer o azul e o laranja. E pronto, gente, fiz aqui esses 5 cubos a cruz nos 5 cubos. Eu acho que foi um tutorial bem completinho e se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal. Tá aqui a parte 3, o dia 3, que eu ensino F2L. e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.